Boa noite, meu amigo Maridão Eu cheguei pra fazer festa no meio da multidão Boa noite, meu amigo Maridão 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 E o povo de Nazaré Receba meu obrigado Boa noite, meu amigo Maridão 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 E vai um abraço apertador, para o meu povo importante. Para o meu subjetador, para o meu povo importante. A CIDADE NO BRASIL Boa noite, galera, que me espera em Nazaré. Boa noite, galera, que me espera em Nazaré. E um abraço para Jorge, que o povo sabe quem é. E um abraço para Jorge, que o povo sabe quem é. E um abraço para Jorge. E um abraço para Jorge. Eu vou pegar tua marcha, porque achei tão brilhante. E um abraço para Jorge. 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 Música Adontejo negro não que meu abraço cordial Adontejo negro não que meu abraço cordial Que fez por merecer hoje deputado estadual Adontejo negro não que meu abraço cordial Adontejo negro não que meu abraço cordial Adontejo negro não que meu abraço cordial Deputado estadual E seu compromisso assumiu Deputado estadual E seu compromisso assumiu E na sala ele apoia Ninho prefeito dos mil E na sala ele apoia Ninho prefeito dos mil E na sala ele apoia Ninho prefeito dos mil E na sala ele apoia E na sala ele apoia Ninho prefeito dos mil E na sala ele apoia E na sala ele apoia Teste dois mil Quando tu és o Necromonte, Nino vai ganhar de novo Quando tu és o Necromonte, Nino vai ganhar de novo Porque Nino sendo eleito, quem vai ganhar é o povo Porque Nino sendo eleito, quem vai ganhar é o povo Quando tu és o Necromonte, Nino vai ganhar de novo Quando tu és o Necromonte, Nino vai ganhar de novo E num perfeito de novo Vai trabalhar sua gente E num perfeito de novo Vai trabalhar sua gente E todo mundo esperando Essa vitória da gente Todo mundo esperando Essa vitória da gente E num perfeito de novo E num perfeito de novo Parabéns pela galera Da Aga Mistérias 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 Umas peças armadas Nada a gente no terreiro Nada a pessoa animada Vejo o neto de Alexandre Hoje aqui não falta nada Vejo o neto de Alexandre Hoje aqui não falta nada Pode seguir sua estrada Limpa sem ter embaraço Hoje aqui não falta nada Limpa sem ter embaraço Pedindo o pé, pedindo ou não Se for pra fazer eu faço Não, 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 não Se for pra fazer eu faço Não, 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 não Se for pra fazer eu faço No meio do meu pessoal Pedindo a cerveja Dito gordo de Cabral Pedindo a cerveja Dito gordo de Cabral Pedindo o modo Pedindo a cerveja Dito gordo de Cabral P Paco Pedindo a cerveja Dito gordo de Cabral Cadiu de Cabral Pedindo de Cabral O Cuscuz, meu forte abraço, lhe dê tudo, tudo prazer O Cuscuz, meu forte abraço, lhe dê tudo, tudo prazer O Cuscuz, traga a bebida que meu povo quer beber O Cuscuz, traga a bebida que meu povo quer beber O Cuscuz, traga a bebida que meu povo quer beber O Cuscuz, traga a bebida que meu povo quer beber O Cuscuz, traga a bebida que meu povo quer beber O Cuscuz, traga a bebida que meu povo quer beber O Cuscuz, traga a bebida que meu povo quer beber O Cuscuz, traga a bebida que meu povo quer beber O Cuscuz, traga a bebida que meu povo quer beber O Cuscuz, traga a bebida que meu povo quer beber O Cuscuz, traga a bebida que meu povo quer beber Xandria, obrigado pelo ânimo que mandou Xandria, obrigado pelo ânimo que mandou E eu espero ano dos mil Eu venho de dar E eu espero ano dos mil Oh Cuscuz, muito obrigado por atender Zé Caldino O Cuscuz já me deu bebida, tá faltando do Toninho O Cuscuz já me deu bebida, tá faltando do Toninho O Cuscuz já me deu bebida, tá faltando do Toninho O Cuscuz já me deu bebida, tá faltando do Toninho Pachico é um bom menino, é caboclo do fereço O Pachico é um bom menino, é caboclo do fereço Pachico é um bom menino, é caboclo do fereço Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu venho cantar, meu Deus E meu povo acha bom Vem cantar sonda no tom Porque teu trabalho é pouco Cantando nas mãos dos outros Nazaré, nossa graça Deixo meu nome na praça Porque eu sou cingador Eu aderir o Senhor Todo teu trabalho é pouco Em cantar sonda no jogo É a dança de amor Antônio, seu cingador E teu professor de escola Que tá doido da cachorra Me respeite, por favor Meu domínio, minha cor e a minha competência Meu domínio, minha cor e a minha competência Que é a cego de ciência Meu rio não conta nada Quem canta por rio nada É a cego de boas Eu tentei lhe dar a mão Eu ia mostrar gabarito E fazer sonda bonito Meu pessoal nazareno Pra quem tá me conhecendo Eu vivo muito respeito E cantar sonda bem feita E animar meu pessoal E a dança do bem feita E animar meu pessoal Agradar a cada qual Deixa meu nome na praça E fazer sonda de raça Eu já que me lembro Eu só quero te dar a quem Eu só quero te dar a quem Não sei o que eu tenho Atrapalhado Ele em cima de linha Parece uma morta minha Fazendo o samba quebrado Mas se já tá atrapalhado É isto que nós estamos É isto que nós estamos Estou entendendo e dizendo Que os joelhos e meus pés Só quero samba com dez Escute das ervas Andando eu me desespero Você deixou eu estar pegando E o pessoal olhando O homem que canta certo Calvino eu sou muito esperto Canta samba meu sobrado Tá você cantando errado É isto que eu te desejo 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 Muito obrigado Muito obrigado Que Fernando apareceu E dinheiro já me deu Prova que eu é recusado Quando já foi convidado Vou convidar seu bumbum Quando já foi convidado Vou convidar seu bumbum Muito obrigado Deu 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 Hoje eu lhe peço assim, em um ritmo apelado, cheio hoje, muito obrigado, vou contra você, quero que eu não peguei o lado de uma vespira. Eu lhe peço assim, em um ritmo apelado, cheio hoje, muito obrigado, vou contra você, quero que eu não peguei o lado de uma vespira, que eu não peguei o lado de uma vespira, que eu não peguei o lado de uma vespira. Eu lhe peço assim, em um ritmo apelado, que eu não peguei o lado de uma vespira, que eu não peguei o lado de uma vespira, que eu não peguei o lado de uma vespira. Se não quer me trazer, bebida, paz, agadinho, depois mostrar que eu termino, o que é que eu vim fazer. Eu lhe peço assim, em um ritmo apelado, que eu não peguei o lado de uma vespira. Eu lhe peço assim, em um ritmo apelado, que eu não peguei o lado de uma vespira, que eu não peguei o lado de uma vespira, que eu não peguei o lado de uma vespira. Eu lhe peço assim, em um ritmo apelado, que eu não peguei o lado de uma vespira. Eu lhe peço assim, em um ritmo apelado, que eu não peguei o lado de uma vespira. Eu lhe peço assim, em um ritmo apelado, que eu não peguei o lado de uma vespira. Eu lhe peço assim, em um ritmo apelado, que eu não peguei o lado de uma vespira, que eu não peguei o lado de uma vespira. Eu lhe peço assim, em um ritmo apelado. Eu lhe peço assim, em um ritmo apelado, que eu não peguei o lado de uma vespira. Eu lhe peço assim, em um ritmo apelado, que eu não peguei o lado de uma vespira. Eu lhe peço assim, em um ritmo apelado, que eu não peguei o lado de uma vespira. Eu lhe peço assim, em um ritmo apelado. Eu lhe peço assim, em um ritmo apelado, que eu não peguei o lado de uma vespira. Eu estudo na campanha, nessa estrada comprida. Eu lhe pego a bebida, jantando em paz. Eu estudo na campanha, nessa estrada comprida. Você rimando o teu pai Me falando duas vezes Eu admiro vocês Os torcedores do teu pai Gabino, não conta bem O pobre atrapalhado O pobre atrapalhado Eu estou empilhado Dando o meu grito na chave Com o poeta tambor E Gabino cantar A bela cidade da vida agora Para não cansar me horário Eu vi o abençário Me escutando lá fora Com a bebida melhor Estou na sua brincadeira Hoje eu estou na porra Quinto mil e pão e subindo Pra esquentar seu focinho No cara dança a fé Gostei desta brincadeira De todos os familiares E até buenos aires O nome já foi mudado Caldino cantando errado O pessoal entendendo O que está acontecendo Na frente do samba meu O pessoal que ganhou A tua capacidade Mesmo até a cidade O nome do randu O nosso pai O nosso pai O meu pessoal O nosso pai Duas vezes eu te mirei, você com seu sangue errado Mas eu te mirei, você com seu sangue errado Se não ficar apontalado, fabricando paisia Vou amanhecer o dia, não sei quando a vida Você tá atrapalhando, minha palavra é um dia O meu amigão profundo, na frente eu já avistei Eu vou mandar pra vocês, o meu abraço apertado Eu tô de baque encerrado, cantando no meu bebê Eu tô de novo, eu tô de novo, eu tô de novo, eu tô de novo Qualquer poder me resolve, de fazer meus festeval E hoje na casa de bairro, não pode dançar o meu A quezinha pitasse, nesse samba que cantou Eu talvez você vê, e mexe lá na sua casa Tenha vergonha, não me faça, respeite o maracatô Tenha vergonha, não me faça, respeite o maracatô Que tem morte de tatu, que vive no terreiro E até o janeiro, já tá me ganhando de ter Eu vim quebrar esse tabu Deixar meu nome na praça Fábrica, samba de raça No meu nosso armado Exército acreditado Eu peço ao dar valor Nasci pra ser cidadão No meu deste Brasil Nasci pra ser cidadão No meu deste brasileiro Hoje eu tô no teu É no direito da lei Outra vez eu avistei Pois é de novo em mim Desde a região que eu diria Mesmo escutando a gente Eu estou vendendo frente O poeta a barachinha E João Paulo que vinha Escuta a nossa sambada Eu amado que vinha Escuta a nossa sambada A noite tá animada Eu vim pra fazer destaque E mostrar que sou o craque Da minha estrelada Você pegou pra piada Querendo se rebelar Comecei a se amostrar E comecei fazendo braça E a mortidão na praça Não tava dando o valor Disse o mestre cidadão Tá querendo ser feliz Diz o mestre cidadão Tá querendo ser feliz Antônio já conheci Como eu sou magastino E o pobre diz a Galdino Não sabe o que é que diz Se a bebida Eu tome-se e continue Se eu parar Samba na rua Samba é a minha vida Não faço leite perdida Quando saio pra sambar Faço leite perdida Eu tome-se e continue Aprendi a me colocar Sem precisar de espírito Respeito a tudo que eu canto Seja em qualquer lugar Tão bem gostou de cantar Eu mentirei toda vez Quero mostrar a vocês Que eu sou mestre de assunto Tu sabe que eu tô tento Aqui eu já brinquei mais A mostrar muito o cartaz E eu te dou parabéns E eu te dou parabéns E eu digo a você também Meu amigo e camarada Eu até lutei pra comer piada Divertivo em mim E eu te dou parabéns E eu te dou parabéns E eu te dou parabéns Eu te dou parabéns E eu te dou parabéns Respeite meu camarada Você mandou na estrada Recado pra mim saber Recado na estrada Recado pra mim saber Eu cansei de receber Piadinha na contada Você não come piada Talvez eu vou ter que ver Eu considero você Se tu me considera E se não visse a mostrar Fazer o gosto do teu E a mostrar samba novo Eu lhe dou no enxergar Eu lhe dou no enxergar O olho do meu povo amado Não vou abrir da parada Mas se entrar com piada Fica demais Não vou abrir da parada O olho do meu povo amado E cidadão é velhinho na Rosina São José Cidadão é velhinho na Rosina São José E eu vim pra nozer, pra passar a noite inteira Me esfregando na poeira e fazendo calência Hoje aqui em Nazaré, a doce meu companheiro E você bebe o carreiro que está na minha frente Receba o abraço grande, eu posso me exibir E meu amigo, eu vivi no meio do pessoal E meu amigo, eu vivi no meio do pessoal Saí pra ganhar, sou poeta consciente Vem cidadão e presente, papo bordo me cavar Hoje eu vejo no terreiro Peixeiras é muito bem E manda o meu abraçal Não tem nada Depois种, deixa não esatta E aí